Vocês no distrito do Porto estão hoje a fazer o mais difícil. E o mais difícil é ser o primeiro dia de uma greve de 18 dias, sendo que esse primeiro dia começa após uma interrupção. Já foi assim com Lisboa, quando na anterior greve, em 16 de janeiro, foi o primeiro distrito, mas depois de termos duas semanas de contato nas escolas com os colegas. E, portanto, dizer o quê? Penso que em nome de todos nós os podemos dizer isso. Uma grande salvação aos professores do distrito do Porto, uma grande salvação aos professores em greve hoje, mas especialmente uma grande salvação àqueles que estão aqui a dar gosto, a dar corpo à luta hoje, aqui na Praça do João I. Bem, haja por estarem aqui hoje. Diziam-nos, perguntavam-nos há pouco ali os jornalistas e já de manhã à porta da escola em Canelas, se havia motivos ou razões para nós continuarmos em luta. É claro que não basta o facto de nós dizermos não paramos para não pararmos. É que há mesmo razões para nós continuarmos em luta. Podemos falar ainda dos concursos. Nos concursos, o Sr. Presidente da República tem agora também uma palavra a dizer. O Sr. Presidente da República, que tem manifestado preocupações relativamente à situação e à luta dos professores, tem lá o diploma que sabe, que mesmo tendo de dar alguns passos no sentido que os professores exigiam. Aquele não é o diploma que o Ministério queria. É verdade. Não tem o recrutamento por perfil de professor. Não tem o conselho local de diretores a colocar os professores nas escolas dos QZPs. Não tem. Mas tem outras linhas vermelhas que penalizam muito e de que maneira os professores que vão ter que concorrer, como já foi dito ao país inteiro, os professores que em mobilidade interna são ultrapassados, os professores que vão continuar a ser alvo de instabilidade. E, portanto, o Sr. Presidente da República, e é o apelo que nós fizemos, deve devolver o diploma ao governo, deve vetar o diploma dos concursos e deve permitir que ele volte à mesa das negociações para corrigir aquelas que foram e continuam a ser as linhas vermelhas que aquele diploma tem e que o governo impôs, que o governo mantém. Dizer em relação à carreira. O governo nem passava pela cabeça abrir novas negociações em torno das questões da carreira. Mas teve que as abrir. Por pressão da luta que nós temos estado a desenvolver, todos nós, professores, os destas novas organizações sindicais, ou de outras organizações, as lutas à porta das escolas, em que os professores se organizam, independentemente das organizações sindicais, tudo isso tem sido um contributo tremendo e muito importante para a pressão que está a ser feita. E o governo teve que abrir a negociação sobre as questões da carreira. O que é que nós pensámos? Bom, vem aí a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, e agora vamos discutir o fazeamento. Nós propusemos até ao final da legislatura. Bom, mas admitimos que pudesse passar um pouquinho. O que é que nos apresenta ao governo? Um anteprojeto. Apresentou-nos no dia 22 de março. Um anteprojeto sobre, já se disse, correções de assimetrias, que não recupera um dia dos dias que estiveram congelados. Mas o mais engraçado, aliás, o mais curioso, porque não tem graça nenhuma, é que o mesmo Ministério que não recupera um dia do tempo congelado por recuperar, coloca e impõe como critério para ser abrangido por aquele decreto-lei os professores terem trabalhado todos os dias do congelamento em horário completo e horário anual, porque se tiverem um ano com menos uma hora, ou se nos dois últimos meses, nos dois últimos dias de agosto de 2005, tiverem por acaso estado desempregada em dois dias dos nove anos, quatro meses, e dois ou seis, conforme queiramos contar, 3.411 dias de congelamento. Se os professores só tiverem 3.410 dias de trabalho, aí são imediatamente excluídos daquele diploma. Mas para contar o tempo de serviço, aí não há congelamento e o Governo não o quer considerar. Há uma coisa que fica clara. O Governo pode não querer contar o dia de serviço que os professores ainda têm congelados. Pois bem, os professores não abdicam que o dia de serviço que esteve congelado, que lhes estão a roubar e que é direito dos professores porque é o seu tempo, porque o cumpriram, porque trabalharam, porque precisam dele para chegar ao topo da carreira, porque devem ser enquadrados de acordo com o trabalho que desempenham. Todo o tempo é para contar, não é para armadar. Mas não recupera-me um dia e depois tem um projeto de dispensas de vagas que é um projeto que, como eu disse, basta, por exemplo, que durante o primeiro período do congelamento, o tempo da Luz Rodrigues, o tempo do Sócrates, o... Força, força, que eles merecem. Basta que o professor tenha estado numa situação de doença durante esse período de congelamento. Durante mais de 30 dias, basta 31 e imediatamente fica fora dos critérios. mais. É um tempo em que os professores poderão recuperar tempo de serviço de espera. Mas se chegaram ao quarto ou ao sexto escalões, pronto, ou melhor, garantiram, cumpriram os requisitos para passar ao quinto e ao sétimo. Em janeiro ou em fevereiro de um ano e tiveram que esperar até janeiro e no ano seguinte, apagam-lhe todo esse tempo. Se os professores prescindiram de fatias, de tranches nos dois anos, de nove meses e dezoito dias, ou se usaram os que eram contratados múltiplos de 365 dias para poderem subir na lista graduada e mudar de escalão, pois bem, mais valia que não o fizessem. Porque se não o fizessem, retinham conseguido recuperar esses dias e agora recuperavam o tempo de espera. Como fizeram? Como usaram esses dias? Não recuperam nem a espera, porque não esperaram, nem o tempo que usaram porque o Ministério apaga. Portanto, aquilo que temos ali é uma fraude. Aquilo que temos ali é roubar mais tempo aos professores. Aquilo que temos ali é provocar novas assimiletrias. E no dia 20, quinta-feira, o que vamos dizer ao Ministério da Educação, é tão simples como isso. Nós não vamos dar contributos para um decreto-lei que é discriminatório, que é injusto e que exclui mais professores do que aqueles que dispensam. E, portanto, da nossa parte há uma posição e é só uma aquela que nós iremos defender. Recuperar o tempo de serviço que esteve congelado, acabar com as vagas para a produção, acabar com as cotas na avaliação. Enquanto isso não acontecer, podemos ser mais uns dias, podemos ser menos outros dias, podemos ser todos outros dias, a luta continua porque o tempo é nosso, a carreira é nossa e vamos lutar por o que é nosso. A luta continua nas escolas e na rua. A luta continua nas escolas e na rua. A luta continua nas escolas e na rua. E a luta continua Mas, já aqui se falou, é o problema da mobilidade por doença. Aquela não é uma questão de legalidade ou legalidade, é uma questão humana, é uma questão de proteção. Então, mas é possível e aceitável que já quatro colegas que faleceram, não faleceram por não terem mobilidade por doença, mas quer dizer que estavam gravemente doentes e não lhes deram essa mobilidade. Colegas que têm tratamentos que precisam de acompanhamento e não lhes deram essa mobilidade. E o Ministério tem agora, teve até agora um conjunto de recomendações da Provedora de Justiça a propósito da mobilidade por doença e até ficamos a saber que tendo a senhora Provedora pedido esclarecimentos ao Ministro sobre o regime que está em vigor, o senhor Ministro simplesmente decidiu ignorar as perguntas da senhora Provedora e nem sequer respondeu. Sabemos também que há outros aspectos, questões da aposentação, as questões da pré-reforma, outras matérias que estão em cima da mesa e que o Ministério nem quer ouvir falar, a questão da burocracia, entregou uma agência para ver se é possível simplificar as plataformas. Não, a questão aqui não é de simplificação de plataformas, a questão aqui é retirar aos professores trabalho burocrático que deve ser desenvolvido por outros trabalhadores e não estar a ocupar as horas de serviço docente, letivo, de apoio aos alunos, de preparação do trabalho em casa com atividades que não devem ser parte do trabalho do professor. Aquilo que se pode dizer é quem acha que a luta de acabar fica a saber que a luta está muito longe de terminar. A luta está para continuar. A luta que, como sabemos, não é um sprint, é uma maratona. E numa maratona que são as sustentais de 42 quilómetros, há momentos em que os maratonistas estão cheios de força, há momentos em que vão mais em esforço, há momentos em que se sentem cansaço, há momentos em que se entusiasmam e vão para a frente, mas há uma coisa que eles fazem apenas quando não podem, que é chegar ao fim. E nós chegaremos ao fim desta luta também porque sabemos que temos razão, porque sabemos que ela é justa, porque sabemos que os professores têm que ser respeitados, que a profissão tem que ser valorizada. Mas que responsabilidade a do senhor ministro e a dos outros ministros do governo, a do primeiro ministro, de olharem para a profissão, de verem que cada vez há mais alunos que têm os professores todos. E depois perguntam-nos, ah, os alunos não são profissados com as greves? Não. Os alunos são profissados é por não terem os professores todos, muitos deles, milhares deles, desde o início do ano. Hoje, ainda mais de 15 mil professores. Mas vai aumentar porque acabaram as ofertas de escola na interrupção da Páscoa. E eu diria que não tarda estaremos nos 30 mil alunos sem os professores todos. E isto é disfarçado porque nunca se contrataram tantos diplomados não profissionalizados como se contratam hoje. Isto acontece porquê? Porque a apresentação cresce de ano para ano, porque os jovens que acabam o secundário não querem ser professores e muitos dos jovens que cá estão abandonam a profissão. Porquê que o fazem? Porque a profissão se desvalorizou. Porquê que o fazem? Porque a profissão hoje não é atrativa. Porque não é respeitada. Se for este um caminho que este governo acha que deve trilhar, está a trilhá-lo. Nós, profissionais de educação, não deixaremos que este seja o caminho. E portanto, o que dizemos e vamos dizer no dia 20 ao Ministério é que por esse caminho não nos levam. E exigimos de respeito pela profissão e exigimos a valorização da nossa profissão. E fique claro também uma coisa. Podia ser fácil, era mais fácil nós dizermos algo assim pá, isto não serve para nada as reuniões lá no Ministério e portanto nós nem lá pomos os pés. Pomos, pomos. Pomos porque eles têm que nos ouvir. Pomos porque eles têm que ouvir aquilo que estão a fazer mal. Pomos porque queremos dar voz às reivindicações dos professores. Pomos porque queremos que cá fora enquanto estamos a reunir os colegas estejam lá, gritem palavras de ordem e o Ministro incomodado resmungue a dizer que não se lembra de com outros Ministros haver concentrações à porta. Pois fica a saber que enquanto não forem resolvidos os problemas dos professores as reuniões de negociação ou sejam lá do que for terão o som o ruído do protesto da destramação dos gritos e das palavras de ordem dos professores que exigem respeito porque os professores têm que ser respeitados e têm que ser valorizados. Vivam os professores de Portugal viva a escola pública viva a cultura e a educação em nosso país. Não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos de lutar. Não paramos, não paramos, não paramos